Por que que nós não devemos memorizar ou decorar palavras? Essa é a pergunta que a Letícia Mota fez pra mim pelo Snapchat e eu vou responder aqui no vídeo. A gente já falou em outros vídeos, em material escrito, sobre não tentar decorar palavra. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma afirmação, não tente decorar palavra, que ela tem que ser interpretada da seguinte forma. Não é que você não tem que aprender palavras. Você saber uma segunda língua tem tudo a ver com a quantidade de palavras que você sabe. Mas essa quantidade, ela não é contável. É impossível você falar, eu sei 379 palavras num idioma. Isso não tem jeito. Mas, quanto mais palavras você sabe, tendencialmente mais você entende daquela língua. Quanto mais você entende, mais você internaliza as estruturas gramaticais e, consequentemente, você sabe a língua. A questão é colocar um esforço muito grande, um esforço em energia e um esforço em tempo em memorizar uma palavra, ou duas palavras, ou três palavras. Olha só, se você conhecer a língua inteira, significa 100%, consegue imaginar? O idioma inteiro é 100%. Se você aprende uma palavra nova, você tem que aprender uma palavra nova. Você deu um passo à frente no seu aprendizado. Você ficou um passo mais próximo. Porém, num idioma inteiro, considerando que ele é 100%, uma única palavra, ela representa muito pouco nesse todo. Ela não representa 1%, ela não representa 0,5%, ela não representa nem 0,01%. Ela representa menos do que isso no todo. O que isso significa? Você tem que aprender palavras, sim. Mas se você dedicar muito tempo e muita energia em uma única palavra, você vai andar muito devagar. E isso não vai ser eficiente. Você vai estar usando o seu tempo e a sua energia. Quando eu digo energia, é porque a gente fica cansado se a gente dedicar muito tempo à mesma coisa. Então, você tem um gerenciamento de energia aí também. A gente tem um limite diário de quanto que a gente consegue pensar. Resumindo, uma palavra só a mais faz pouca diferença no todo. Baseado nisso, a gente não pode perder muito tempo e muita energia em uma única palavra. Então, você não coloca esse esforço de, ah, aprendi uma palavra. Então, você vai lá, anota a palavra, faz uma lista com 10 palavras que você aprendeu hoje. Aí, amanhã, revisa essa lista. E aí, fica preocupado. Nossa, eu esqueci 3 palavras dessa lista. E aí, você gera um sentimento negativo em relação a isso. Nossa, eu não estou aprendendo porque eu esqueci 3 palavras daquela lista. Isso é o que a gente quer dizer quando a gente diz para não decorar palavras. Como que você aprende palavras de verdade? É muito simples. Você está lá estudando. Você está vendo um material lá no idioma. Você pegou o livro Desvendando a Língua Japonesa, que é o nosso livro de aprendizado de japonês. Você aprende que kurumá significa carro. Você vê uma sentença lá. Kurumá desu. É um carro. Beleza, você viu lá. É um carro. Tudo bem, você viu a sentença. Você não precisa fazer um esforço de tentar memorizar que carro é kurumá. Você leu e beleza. Aí, vamos supor que uma semana depois, você está assistindo algum episódio do seu anime favorito lá. E aí, um personagem falou, ah, vamos para a escola junto amanhã. Aí, o outro fala que não dá porque, ah, acho que está kurumá daí com o cara, né? Porque amanhã eu vou de carro. E aí, você, no meio dessa frase, você pegou kurumá. E aí, você lembra, ah, nossa, eu já escutei essa palavra. Eu já estudei essa palavra. O que será que significa mesmo? Putz, eu não lembro. Aí, você lembra. Ah, eu vi essa palavra no livro, tal. Aí, você volta lá no livro e confere. Ah, carro, kurumá, é carro. Beleza. Totalmente tranquilo. Totalmente simples. Você não precisa notar nada. Você não precisa fazer esforço em cima disso. E, se você nem quiser pesquisar, você só lembra que já estudou a palavra. E depois, quando na sua sessão de estudo você vai lá e confere, beleza também. O que importa é você se tornar apto a ler e entender escutando sentenças novas. Dentro das sentenças, quanto mais sentenças você lê, mais você naturalmente vai aumentar o seu vocabulário, mesmo sem fazer esforço para decorar esse vocabulário. Você só precisa ler sentenças, ler texto, escutar textos, escutar áudios e tudo mais, que dentro disso daí vai ter as palavras. As palavras que você já viu em algum lugar vão estar lá. As palavras que você lembra vão ficar reforçadas na sua mente. As palavras que você já estudou, mas não lembra. Você vai ficar presente para o fato de que você esqueceu ela, então você vai poder conferir depois. E as que você não sabe vai te dar oportunidade ali de aprender novas. Tudo de forma extremamente tranquila, extremamente zen. Quanto mais energia, quanto maior a carga emocional você colocar em uma única palavra, ou numa lista pequena de palavras, mais ineficiente o seu estudo vai ser. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe um comentário aqui dizendo o que você achou. Acessa o nosso blog, aulasdejaponês.com.br se você quiser fazer o download desse livro que eu citei, o Desvendando a Língua Japonesa. E assine o canal e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!